e aí você tá bem eu não já falei que já teve melhor nem me lembro não lembro vamos lá hoje falou hoje como fazer hoje como fazer parede retinha como como você fazer sua parede retinha aí ó a régua aí ó olha que coisa linda então dica prática você não vai sofrer porque ninguém merece ficar fazendo cabeça de tijolo colocando prumo em cada tijolo que você for sentar cada fiada você colocar prumo no tijolo um por um até chegar em cima ninguém merece esquece isso isso é coisa do passado entendeu se você ainda não viu você vai ver agora com teles vem comigo que tu vai fazer sua parede aí facinho rapidão você vai perder tempo apenas para aprumar é as três primeiras fiadas de tijolo na sua parede você pode fazer só as cabeças as três primeiras fiadas você faz põe o prumo põe o nível de mão para ficar tudo certinho a partir daí esquece meu amigo vai ser na régua que beleza isso daqui não é só para fazer reboco não isso aqui é para fazer parede também entendeu aí que as paredes vai ficar retinha assim ó a parede retinha como falei lá no início lá no primeiro vídeo suas paredes vão ficar alinhada você viu o primeiro vídeo não é verdade porque você já inscrito aqui no canal a você ainda não é inscrito tá perdendo tempo se inscreve no canal deixa um like aqui embaixo um like ó deixa um like aí que você tá ajudando a a nós divulgar nosso trabalho aqui no youtube você não paga nada é só um like se inscreve ativo sininho porque estou postando aqui uma série de vídeos de como você construir gastando pouco dinheiro e de forma prática que você consegue construir sozinho assim como eu tô construindo aqui eu e meu ajudante que é eu mesmo é eu mesmo é eu e eu certo então eu consigo fazer você consegue também vamos lá então é assim ainda nessa parede aqui quero te mostrar essa parede aqui aqui tinha um telhadinho eu tô em cima da segunda laje aqui tinha um telhado então tinha umas ferras de tijolo aqui que não foram colocadas não tava bem corretinha então primeira coisa eu vim aqui bater o prumo e vi que precisava de uma pequena correção então aqui na cabeça aqui eu coloquei eu fiz essa pequena correção com reboco aqui bem de leve só pra ficar retinho aqui e a partir daqui eu fui na régua então é assim vamos hoje fazer essa parede que também já já está iniciada que como eu falei que o telhado então o telhado ele iniciava aqui a parte mais alta e decaia pra frente tinha inclinação decaindo pra lá então primeira coisa de novo eu vim aqui coloquei o prumo e vi que não tá 100% aprumada mas o importante é você colocar a régua já coloquei lá e aprumei a régua então daqui pra cima vai ficar uma parede retinha igual já te mostrei aqui anterior então vou lá te mostrar é é bom que esse vídeo estou direto na obra você vê que aqui não tem corte estou fazendo direto e você tá aí ao fundo aí ao som de lata veia acho que o Luciano Huck tá aqui na rua testando as latas veia pra fazer aí a reforma beleza enquanto isso vamos lá vai escutando aí o som de lata veia e vem comigo aqui eu já coloquei aqui eu já coloquei aqui a régua já coloquei a régua já aprumei nessa parede aqui que eu vou iniciar pra lá aqui está o prumo está aí o prumo uma pequena uma pequena frestazinha que precisa ter então a dica legal pra você vir aqui aprumar a régua eu prendi o prumo ali eu amarrei ele lá certo e deixei ele aqui livremente e fui chegando a régua no lugar a hora que ficou bom eu apertei aqui os arames e agora vou colocar a outra régua do lado de lá e aí eu te mostro daqui a pouco então a dica é fazer um fazer um furo até atingir o segundo furo do bloco aqui ó fiz embaixo fiz em cima passar o arame agora é só alinhar o bom da régua é que você vai alinhar ela nesse sentido pra fazer a parede vai alinhar também mais ou menos ela nesse sentido pra que as cabeças dos tijolos fique igual você vem com o tijolo você vem com o tijolo só encosta na régua uma vez que a régua já estiver aprumada você vem com o tijolo encostou na régua e segue a fiada inteira a dica aqui pra aprumar melhor é como eu já mostrei vou amarrar vou amarrar o o pruma aqui em cima e já volto então tá preso aqui só der a volta ali o próprio a cordinha do do pruma e agora é só chegar a régua aqui pro lugar pronto então a régua já está aprumada tá vendo a frestazinha aí o pruma tá livre agora é só apertar os arames e dar início nos tijolos qual que é a vantagem da régua no caso uma aqui a outra do outro lado aqui eu consigo controlar exatamente quanto que eu quero de massa se eu quero um centímetro e meio que é um que é uma média boa pra trabalhar com a massa se o meu tijolo é 14 centímetros de altura mais um e meio eu sei que eu tenho 15 centímetros e meio então eu venho com a trena aqui eu risco 15 centímetros e meio faço um risco do outro lado a mesma coisa estico a linha de lá pra cá e assim vai ser lindo a parede vai ficar maravilhosa e assim sucessivamente os próximos eu venho marcando 15 15 ou então eu já posso marcar todos aqui com 15 e meio marcar todos eu vou chegando só a linha no lugar e assim vai e você vai ver comigo agora está ficando assim você percebe que a massa ela fica uniforme de fora a fora a mesma espessura mas eu estou usando uma média de um centímetro e meio para a massa que é ideal e aí você pode vir só marcar quanto que você quer a medida do tijolo mais a massa se o tijolo é 14 mais 1,5 então 15,5 e você vai fazendo as demarcações e vai e fica prático de você construir é só ir erguendo a linha e olha a praticidade quando você faz com as réguas você nem precisa fazer as duas cabeças primeiro uma de um lado outra do outro lado percebe que estou vindo com essa fiada de tijolo porém nem tem cabeça aqui eu posso vir com ela até chegar no final é claro que quando chegar no final antes de eu colocar o penúltimo tijolo eu vou ter que colocar o último primeiro porque para poder encostar na régua eu não forçar a régua depois para encaixar o último então quando chegar aqui eu ponho que nesse caso aqui vai ser metade de tijolo então vou colocar a metade primeiro depois por último vai ser o penúltimo tijolo aqui beleza vamos acompanhando é isso aí tijolo tijolo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coisa linda que ficou o resultado aqui com o prumo. Vem cá, vamos ver. Vou te mostrar aqui a coisa linda que ficou. Eu erguei a parede todinha com o prumo preso aqui sobre a régua. É claro que de vez em quando a gente mexe um pouco na régua e isso pode desandar. Mas eu quero te mostrar agora, tirei o prumo, finalizei a parede e quero te mostrar que coisa linda que ficou aqui. O resultado final aqui. Olha, coisa linda, passa livremente. Você pode ver que o prumo tá livre e uma pequena frestazinha entre a parede. Então, é isso aí. Como eu falei pra você, coisa linda, construí com a régua, para de sofrimento. Régua é pra fazer parede também, meu amigo. Falei pra você, não é só pra fazer reboco não. É parede também. Vem com nós que aqui é Teles. Valeu. Obrigado. Compartilha, comenta, se inscreve no canal. É nóis. Até o próximo.